Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre persianas. Você sabia que a persiana foi inventada em 1824 por um engenheiro francês? As suas principais funções são controle de luminosidade, proteção solar e privacidade. Existem vários modelos de persianas. Rolô, madeira, romana, duete, silhuete, entre outros. Claro que a maior aplicação das persianas são em portas e janelas. Uma dica, se você tem uma clarabóia ou um pergolado, cai bem uma persiana para controle térmico. E essa foi a nossa conversa de hoje. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho